Oferecimento Cevalli, praticidade e sabor incomparáveis. Durante o segundo encontro dos amigos de Terra Nova, realizado no domingo, nós conversamos com alguns pioneiros. Antônio, é gostoso encontrar os amigos, depois de tantos anos, é uma ideia legal, né? A gente revê os amigos, eu moro na estrada de Assis-Chateaubrande para Terra Nova, casei com uma moça de Terra Nova em 1984, e a gente tem muito esse laço de convívio com o pessoal de Terra Nova. Graças a Deus, eu acho que é uma fraternização muito bacana, muito bonita. Eu vim aqui, achei que não imaginava que era tanta gente desse jeito. Eu cheguei aqui, na hora que eu cheguei, fui estacionar o carro ali, eu falei, ô louco, mas que festa é essa? Eu nunca tinha vindo ao primeiro ano, e confesso, ano que vem eu vou voltar aqui de novo, que a festa é boa demais. Cerveja está gelada, comida, a mulher foi buscada, estava na filha esperando ali, nós já vamos comer, já também. Ô Leandro, a sua mecânica agora está instalada onde, Assis-Chateaubrande? Na Avenida Londrina, número 195, próxima à Polícia Rodoviária. O que você faz de bom lá para os veículos? Alinhamento, balanceamento, motor, suspensão, freio, parte elétrica em geral, motor de arranque, alternador, trava elétrica, som. Contamos com garantia, tem preço baixo, confiança lá, pode chegar lá, tomar um café, tomar um chá que tem lá. Sem dúvida, é o segundo encontro que eu participo, e estar aqui na terra onde eu nasci, me criei, e revendo os amigos de tanto tempo, né? Pessoas que eu não vi há 41 anos, ontem eu vi aqui. E para mim é uma alegria estar aqui também em Terra Nova, no município de Assis-Chateaubrande, na terra minha, e ter o orgulho de ter o Pegoraro aqui junto com nós, o vice-prefeito, e também o Marcel agora há pouco jogando bola com nós lá. Para nós isso é uma alegria. E só temos que agradecer a Deus por esse momento, e agradecer a todas as pessoas, a organização, os churrasqueiros, né? E todos a vocês da imprensa, para divulgar esse momento maravilhoso, com tantas pessoas vindo de fora para participar desse evento maravilhoso. Pegoraro, é gostoso, né? É claro, quando eu vejo aqui o Amarildo falando assim, é uma vontade extraordinária de engrandecer, engrandecer esse momento, momento importante em Terra Nova. Nós que aqui moramos, nós que aqui trabalhamos, nós que vemos um prefeito exemplar, tanto em Assis-Chateaubrande, quanto Amarildo, que deu exemplo de administração. Portanto, a todos vocês que foram exemplar em Assis-Chateaubrande, que foram trabalhadores, que fizeram com que o progresso acontecesse, muito obrigado. Eu vejo, nesse momento, no futebol, o Baez, o Joãozinho, eu vejo o Taxinha, eu vejo os amigos que jogavam bola, e jogavam de verdade, largavam meio campo sentado no campo e faziam gol. Portanto, Amarildo, a você, Terra Nova, parabéns por esse evento, e principalmente quem está organizando. É a melhor coisa que tem, né? Coisas que a gente nunca esperava ver, que nem hoje tem pessoas aqui de Minas Gerais, lá da Catiara, hoje tem pessoas de Curitiba, tem pessoas de Maringá, tem pessoas de todo lado, né? Que vieram aqui para a gente se reencontrar. Vamos conversar com o Maestro, perguntar para ele como é que ele está se sentindo, rever os amigos e saber que ele é tão estimado em Terra Nova. A emoção é grande, olha aí, olha aí. Isso daqui eu acompanhei, é a gente que entende das coisas. Hoje eles estão falando bem de mim, pessoas, ouvindo da boca deles o que eu estou ouvindo aí, e sentindo ser tão benquisto pelos pessoal aqui, eu sabia que era importante aqui em Terra Nova, mas eu não sabia a dimensão que dava isso daqui. Isso aqui é um exemplo do que está acontecendo aqui. Não tem dinheiro que paga, isso não tem dinheiro. Os abraços que eu dou aqui é verdadeiro. Você se sente com os abraços, é verdadeiro. E eu sabia que eu era querido aqui, mas não sabia que era tanto assim. Não imaginava isso? Não, não, é muito mais. Terra Nova, muito obrigado por tudo que vocês me querem. Eu peço a Deus que dê muita vida para você, Terra Nova. Eu acho que ninguém faz isso no Brasil, do Terra Nova. Parabéns, muito obrigado, Terra Nova. Vocês merecem. Posso dizer que eu nasci aqui em Terra Nova. Minha mãe morava aqui, meu pai, e a gente brincava aqui nas praças. A Marineide e minha esposa hoje, eu brincava com ela e não tinha nem intenção de namorar com ela. Então, a gente tem só que relembrar as coisas boas que a gente teve aqui em Terra Nova, né? Eu, quando fui para Cixateaubriand, eu não via a hora de chegar sexta-feira para vir para Terra Nova. Meu habitat natural era Terra Nova. Então, assim, aqui eu nasci, aqui eu constituí minha família, que a Marineide também é de Terra Nova, e graças a Deus hoje somos uma família que é de origem aqui de Terra Nova. Queremos agradecer todos os organizadores do evento, pois uma festa brilhante como essa não é por acaso, é devido a uma organização, devido ao planejamento, devido a toda uma estrutura de uma terra que sabe valorizar o seu povo, o seu pioneiro. E isso a gente fica muito orgulhoso em poder fazer parte também, em poder ajudar, disponibilizando a nossa equipe. Sempre que for preciso, que Terra Nova precisar, é só chegar na Secretaria de Agricultura ou de Obras, que nós estaremos sempre de braços abertos para atender da melhor forma possível. Uma boa tarde a todos, um bom almoço e um muito obrigado. Na fora pra gente, como você conheceu a Terra Nova que chegou aqui? Na verdade foi o primeiro patrimônio que eu conheci, porque a nossa mudança em 1963 passou aqui dentro de Terra Nova com destino a Cixão do Brião. E hoje nós temos um motivo de muita alegria, Ademir, de estar aqui e ver uma criatividade incrível dessa comunidade, de fazer um evento tão grandioso, tão importante, tão belo, de reunir todos os ex-moradores aqui, que se espalha por esse país, pelo Estado, estar aqui presente, todos se abraçando, conversando, falando do passado. É uma história muito linda, muito bonita. Até eu queria dizer o seguinte, seria importante que outros patrimônios, distritos de Assis, fizessem o mesmo, porque nós estamos sentindo tão importante aqui com essa comunidade que parece que faz 20, 30 anos que nós não se vê. Então, olha gente, parabéns Terra Nova, parabéns a essa comunidade, pela criatividade, pelo carinho, porque isso é uma coisa tão bela, tão gostosa na vida da gente, que a gente se sente, parece garoto, menino novamente, e volta ao passado, relembrando todos os acontecimentos que fez esse patrimônio de Terra Nova. Tem uma história interessante para contar para a gente. Arrudo, como é que foi a história da ponte aqui em Terra Nova? Foi uma história inusitada. O antigo prefeito de Formosa do Oeste não queria que tivesse a ponte, porque o pessoal ia acabar vindo para a Terra Nova, Assis, Chateaubriand. Então, criou-se um mutirão para a construção da ponte, feito tudo com madeira, talhada no machado. O município de Assis, Chateaubriand, pela metade, a outra metade, o pessoal da região de Santos Anjos, do bairro Rio Verde. E aí houve essa integração dessa região de Formosa do Oeste, com a Assis, Chateaubriand, justamente no caso da ponte, e no TE, num sítio que era minha mãe. Então, houve essa... Antes da gente para vir à Terra Nova, a gente passava de bote, vinha aqui de bote, passava nadando no rio, vinha aqui. Com essa ponte, houve integração grande. Antes, a gente dava a volta por Itaguajé, tinha a serra muito alta lá, que é a serra continental, era terrível lá, e por aqui ficou assim um grande progresso dessa região do fundo de Formosa do Oeste. Deve-se realmente essa ponte, se o mutirão para a construção da ponte. Célcio, e hoje? Depois de muitos anos, reencontrar os amigos gostosos, né? Olha, é muito gratificante. Estudei depois aqui em Terra Nova, fiz, eu terminei o ginásio aqui, a propriedade nossa sempre foi aqui, então a gente sempre está aqui em parênteses aqui, o Marional do Balvinote, e os amigos que estaram comigo na escola aqui, a gente aqui é como estar em casa. Talvez, não sei, de repente eu ainda compro um terreno aqui, e quando me aposentar bem velhinho, venho morrer por aqui também, talvez. Marional Luiz, uma festa bonita, encontrar os amigos antigos, né? É muito bom. É muito bom rever os amigos antigos, aqueles que já foram embora, e hoje nós retornam a nos visitar. É muito bom. É muito bom, é satisfatório para nós todos, porque a festa é muito boa, o ano passado começou, esse ano ela continua, esse ano está muito maior do que o ano passado, muito maior do que se esperava. Então, é bom rever as pessoas, é bom reconhecer as visitas de todos que nós vêm visitar, de todos os cantos do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Norte, de Curitiba, São Paulo, tem gente aí, outros lugares mais, que estão nos visitando. Isso é muito bom, para nós é um orgulho. E a gente faz por donde, a comunidade faz por donde, que façam, o meio de atender a todos, às vezes seja muito difícil, porque às vezes deu mais gente que a gente esperava, né? Aí então, fica meio difícil de atender. Mas com paciência nós vamos vencendo e vamos atendendo, e nós temos que agradecer também aqueles nossos que ficaram aqui, do tempo que não tinha energia, do tempo que não tinha água, enfrentemos uma situação pesada aqui, que foi um ano sem água, que foi uma vergonha para o município. E a gente tem que atender essas coisas, né? Entender e agradecer as pessoas que soportaram tudo isso. Água, barro, poeira, falta de energia, estamos até hoje aqui no nosso lugar, igual eu, estou com 45 anos, mas tem gente para trás que tem muito mais do que eu. Muito gostoso, você veja bem, é uma comunidade que é onde se convidaram aqueles que foram embora de Assis-Chateaubriand, para que pegassem no dia 11, dia 12, 12 de novembro, para fazer uma comemoração. A gente viu que na noite de sábado, teve baile, foi muito lindo, pessoas que vêm até mesmo do exterior, que foram embora para lá, vieram prestigiar e relembrar os anos 60, 70 e 80, aquele tempo que nós éramos aqueles jovens de Terra Nova e hoje adultos, crescidos, mas que tem um amor para o Assis-Chateaubriand e veio compartilhar um lindo almoço, mais de mil pessoas. Olha, Terra Nova, parabéns, parabéns e que o ano que vem se repita por muitas e muitas mais vezes para a nossa grande Chateaubriand, nossa grande Terra Nova. A festa dos amigos de Terra Nova, na sua segunda edição, como já dissemos, superou toda a expectativa. No primeiro encontro, 400 pessoas e no segundo encontro, mais de mil pessoas. Inclusive, o prefeito Marcel esteve lá na parte da manhã, batendo a bolinha, participando também desse evento. Marcel, é gostoso esse encontro dos amigos, depois de ter gente que se encontrou depois de 40 anos, você participou de manhã lá, né? Acho que é uma ação legal, uma confraternização daqueles que moraram em Terra Nova, que estão hoje fora até de Terra Nova, aqui no município, e muitos fora do município, em outras cidades, eu vi pessoas de Curitiba, de outros estados, até prefeito de município vizinho, que morou em Chateaubriand, que é o Amarildo, meu grande amigo, veio aqui de Santa Tereza, participou junto com a gente lá, jogando uma bola. Eu acho que essa confraternização, essa união, se rever novamente, pessoas, amigos, que eu acho que é importante. Então, quero parabenizar todos aqueles que fizeram o evento, através do nosso companheiro, o Vanderlei, que fez a ligação com todas essas pessoas. É o segundo encontro já, como disse o Ademir aqui, mais de quase mil pessoas participaram desse evento, churrasco, lembranças, que eu acho que é o que mais importa, fazer as famílias novamente se reencontrarem. Eu acho que foi interessante, a gente foi lá, colaborou, parabenizou. Eu acho que é nesse modo que a gente precisa continuar fazendo. Construindo a unidade, principalmente das pessoas que conviveram há muitos anos lá no distrito, no patrimônio hoje, em Terra Nova. Eu acho que parabéns, elas são mais de mil pessoas, nessa confraternização belíssima que nós tivemos lá e que a gente também foi lá prestigiar. O Vanderlei foi uma festa bonita, superou toda a expectativa, né? Superou, Ademir. A gente esperava, como você falou, 600 pessoas e passou de mil. Foi a festa mais linda, não existe a nova, assim, a coordenação, tudo perfeita, tudo deu em cima, Deus ajudou na festa, ajudou no tempo, foi tudo perfeito, graças a Deus. agradeço as duas coordenadoras de fora, que é de Minas Gerais, Alu, Luciane Bassani, filha do José Augusto, famoso José Augusto, Alucineia Gazola, bem conhecida aqui, acho que trabalhou até com você, se eu não me engano, uma vez, e o Creudo, Creudo Simões, o Mauro Luiz, o Valdecir Feltrin, assim, se for falar, todo mundo, a equipe do churrasqueiro, toma do bar, então, a equipe é grande, sabe, por trás disso aí, para comandar uma festa, isso aqui não é fácil, então, é uma equipe muito forte, muito bacana, graças a Deus, assim, de Curitiba, veio até uma van, ela passeia um ônibus, mas fora os carros, de São Paulo, veio gente de, tinha gente que não se via, há quase, 47 anos, conversei com a mãe da Alucineia Gazola, agora é pouco, 47 anos que não se via, veio de Mato Grosso, muita gente, Toledo, Cascavel, Santa Tereza, o ex-prefeito, o Amarildo, o colegão nosso, daqui da terrinha, pé vermelho da terrinha mesmo, sabe, então, assim, para lembrar da cabeça agora, é muita gente, porque eu liguei, para esse Brasil inteiro, eu fazia corrente de ligação, sabe, ligando, 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 procurando as pessoas, para vir na festa, assim mesmo, faltou muita gente, mas a gente entende a situação, pessoas de fora, para vir, não é fácil, mas foi, eu nunca vi, eu nunca vi, é de arrepiar as festas que teve em Terra Nova, quem não foi, tipo assim, eu lembro que o Baista contava o ano passado, quem não foi, perdeu a mais linda festa que existiu, acho que em Terra Nova, não existe, do meu tempo, não existe a mais linda festa até hoje, que existe na vida. Muito gente importante participando, não é? Sim, sim, o Claudinei, agradeço também o Claudinei de outro, é meu primo, inclusive, a Marinei, deu uma força também, para levar o prefeito lá, o Pegorari e companhia, sabe, e agradeço muito a eles também, então, só que eu estava no, como diz, no comando geral da festa, não tive tempo nem de jogar bola aqui, eu também fui boleiro já, um pouquinho, sabe, e não tenho tempo de jogar bola, mas sinto muito, porque estava na coordenação, mas, é tudo de bom, foi tudo de bom, graças a Deus. Vai sobrar algum dinheiro, que vai dar para alguma entidade, para alguma pessoa, ou vai sobrar alguma coisa, como que é a parte da arrecadação? Sim, a ideia nossa é, não é, não fazer, não tem um, assim, não tem renda nenhuma, se zerar o caixa, para nós está ótimo, se zerar o caixa, pagando todas as dívidas, pagar barracão, o som e tal, as cozinheiras e tal, mas se sobrar, a gente tem futuro, assim, com uma entidade, ou guardar para, futuro, por exemplo, dessa vez, foi 15 reais por pessoa, do Brasil inteiro, é um preço acessível mesmo, para festar, o problema do encontro, não é, não é, é só o encontro, isso aí, a refeição, é uma coisa básica, tem que ter, mas, encontro, que é a coisa mais linda do mundo, então, aí, eu vou deixar para o próximo encontro, que seja 10 real, que seja 15 novo, só para o encontro mesmo, entendeu, agradeço principalmente a Deus, né, a Deus e a equipe, que foi fantástica, que ajudou o pessoal de fora, e, tipo, a você, que foi lá, que a gente foi bem, bem recebido por você lá, e agradeço principalmente a Deus, o resto, foi só alegria.